A Fundação Estadual de Proteção Ambiental suspendeu por tempo indeterminado as atividades de uma empresa por emissão excessiva de odores nas proximidades do Guaíba e na zona norte de Porto Alegre. Há suspeitas de que a Cetralique, que trata influentes líquidos industriais, seja uma das responsáveis pelas alterações no cheiro e no gosto da água da capital. Quem se aproxima da sede da Cetralique no bairro Navegantes sente o cheiro forte, similar ao percebido na água das torneiras de Porto Alegre. E foi a emissão continuada de odores observada pela FEPAM que resultou na suspensão das atividades da empresa. O maior dano que se constatou ali é o impacto da vizinhança, um odor muito forte. A gente vinha pedindo providências já e aí a empresa tomou algumas e outras não. A central de tratamento de resíduos não é um local adequado estar num bairro, do lado de um shopping, largando efluente numa rede do DEP. Enfim, o local se tornou muito inadequado. A Cetralique é a única na região do Guaíba que trata resíduos industriais, atendendo 1.500 empresas. Um dos problemas apontados é que o excedente do esgoto industrial era jogado na rede do DEP, quando deveria haver uma tubulação independente. Segundo a FEPAM, a atividade da Cetralique pode ter contribuído para a alteração do gosto e do cheiro da água. No entanto, não pode ser apontada como responsável. Então, nesse momento, também o DEP vai desencadear um programa de limpeza de toda a rede. E com isso, se é, digamos, dali a origem de grande parte ou não se sabe em que percentual, né? Mas pelo menos esta causa a gente imagina que vai parar de agir no sentido de gerar o dor e gosto na água. Em nota, a Cetralique manifestou surpresa pela suspensão das suas atividades, que ocorre um dia após uma visita técnica da FEPAM. De acordo com a empresa, no período de 51 dias úteis, foram realizadas 21 avistorias e feitas 7 coletas de aproximadamente 20 amostras em várias etapas. E o efluente tratado não apresentou nenhum parâmetro fora dos padrões exigidos na licença de operação.